Música Joga a bunda, chapa da de rim Quer vim dar pra mim, gênio aladim Faço o meu melhor, sempre vou mentir pra ela Se ela abrir o jeans, posso ser o pior E acabar com a sua estrutura Tô de fura-lata, ela pede tapa Glock adaptada, caso eu precisar Confundi o volume, começo a cantar Minha bi se chama Inara, 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 Inara Se eu tô na profissão, perigo foi o que eu escolhi pra mim Quer me dar porque eu sou envolvido, correndo de mina assim Interesseira, vai começar a sentar sexta e embora na segunda-feira Te jogo de lado e garra sua nuca Você gosta e fala, mete com força, filha da puta Nós dois na onda do balão Só catucadão Só catucadão Teteuzinho no beat Sabe que é hit Eu já vendei Bota pra fuder Esse é meu destino, mano Vida louca e agitada Somando e multiplicando Se o beat é agitado, ela joga raba E eu observando Vejo todos esses manos querendo o meu lugar Na cena cheguei tomando Conquistei o meu lugar Vocês só tão tentando Não sai do quase Já passei por várias fases Hoje vejo que tudo tá melhorando 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 Yo já sei que o meu lugar Eu já sei que é a minha vida Eu já sei que é o meu lugar Eu já sei que é isso Eu já sei que é o meu lugar Legenda Adriana Zanotto